Invasão dos monstros na casa dos VDKzinhos, bora, vamos ver o que vai dar aqui cara, ó Ó, o que é isso aqui cara? Deve ser um parquinho. Deve ser um parquinho pros pets né? Será B? É. Deve ser né? Ó, já tá no clima do Natal o Enzo hein? Olha o basquete! Isso aí de futebol americano. Basquete. Então é porque eu tô chutando com o pé. E basquete chuta com o pé? Não. Ah, meu Deus cabelo. Opa e você não viu uma parte. Ó, parte dos games. Você não viu uma parte. Dá pra entrar por aqui. A parte da balada. Espera por mim. Aqui tá uma mistura aqui de banheiro com comida pra beber. Tem um cinema. Tem um cinema. Tem um cinema. Ah é? Olha, ele fez um carro aqui ó. E ainda tem um cinema que tá passando o cocô assassino. Meu Deus. Aqui já é o cinema 3D. É isso? Ah não, aqui é um lanchonete. Aqui é a lanchonete. Olha esse carrão. Haha. Eu tô andando de carro. Boa. Muito bom, muito bom. Valeu o VD Like. Valeu o VD Like. Eu tô andando de carro. Vamos deixar o VD Like aqui na casa dele aqui. Ah, já dei o like. Ó, caraca moleque. Olha isso Bi. Adeus. Eu vou ir pra Narnia. Não, ele me deixou. Meu irmão. Que isso cara. Você me copiou, eu já tava de Enderman. Que da hora velho. Que da hora ficou ali hein Bi. Mano, curti demais essa casa dele hein. Principalmente o primeiro andar velho. Muito top. Boa. 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 Boa o VD Nagão. Nagão. Bora no VD Like. Bora no VD Like. Não se esqueça de deixar o VD Like no vídeo aí também hein. Ó Gabriel. Quem eu? Ó. Ele fez um restaurante separadinho bonitinho aqui ó. Bora pro segundo andar. Tô com fome hein. Ei, tô com fome cara. Eu vou fazer comida. Faz aí. Ó. Pegar um prato. Olha aqui Bi. Eu tô fazendo comida. Caraca. Pegar um Nugget. Olha aqui Bi. Gabriel. Tô da hora hein Nagão. Curti hein véi. Tipo uma pizzaria. Da hora velho. Parabéns mano. Ficou da hora sua casa. Bora Gabriel. Tô com fome. Eu tô fazendo um Donuts. Quem gosta do Donuts é a Creme Donuts. Aí depois. Eu pego a massa do Donuts. Bora, bora Bi. Bora Gabriel. Tô com fome rapá. É difícil tá. Então vem fazer. Ah véi. Cê tá. Nuggets. Eu vou desistir hein desse dance aí. E vou fazer uma reclamação. E vou fazer uma reclamação de você para o seu patrão. Eu já vou. Bora, bora, bora. Tá no forno. Ah mano. Tá de sacanagem. Pronto. Perfeito. Aí ó. Não sei. Vou experimentar aqui ó. Foi bom. Foi bom. Tá aprovado. Bora pra próxima casa. Olha a casa do Tom aqui ó. Vou botar o VD Like aqui na casa do Tom. Tom VDK. VDK. VDK é gente pantão. Uma balada. Follow me ArisTV. ArisTV. Follow me. Ok? Follow. Follow me. This is ok. My name is Gabriel. Eita. Eita. Nem vou pôr uma porta também. Então fecha a porta rapaz. Não tem porta. Fedor. Tá com fedor rapaz. Game name. Olha aqui ó. Acho que eu tô doente. Eu tô doente. Tô doente. E tão fedor. Vai. Bora. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Comigo. Comigo. Joga a mão pro ar. É o Neto na parada da família VDK. Invadindo de boa de todo o litoral norte.